Fala aí galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo pra vocês, já tá de tarde, são 11h47 da noite aqui Não sei se vocês estão vendo aqui ó, 11h48 agora Mas cara, a gente tá aqui no carro, tem eu e mais dois caras, a gente tá na procura de palhaços Olha aqui o lago que a gente achou que a gente tá procurando aqui, nessa área, aonde o último foi visto e visto Mano, olha o que eu acabei de achar, viado Olha aqui, na frente do carro, você é louco O nego vai achar que até eu botei aqui na frente do carro, mas olhem aí o tamanho do lago Esse moleque aqui achou o último e que eu falei que era meu amigo, é ele aí que viu e tal Se você ver, olha o tamanho do lago todo Aí ó, esse aí são os moleques que estão com a gente, ele E o outrozinho, a gente tá no carro aí, pá, e estamos na procura Tem um lago gigante aqui, mas a gente ainda não achou nada Falaram que tinha um por aqui por perto nessa área Mas a gente ainda está procurando, então vamos continuar na nossa procura Porque eu tô com medo, não sei como é que vai ser isso, se vai ter que correr Se pá, eu posso levar até aquilo ali pra bater o bichinho pra cima de nós e vai ter que correr Mas é isso, vamos que vamos, vamos começar aí porque, cara, vocês pediram muito E aí eu tive que vir com mais gente pra eu não tomar na bunda sozinho Valeu, valeu Galera, a gente tá aqui agora na escola A gente vai vendo o parquinho da escola pra ver no que dá A gente vai virar aqui e dar uma olhadinha Eu queria filmar pra vocês, a gente tá indo bem devagar Pá, já são 11, 55 A gente tá rodando por aí E não acho, não acho Então a gente vai meter o pé E cara, o Lec, o cara falou que tá lá em algum lugar, Camp Bell, não conheço esse lugar Mas ele achou um palhaço lá, então a gente vai pra lá porque Eu tô com um cagaço, sozinho eu não vou e o amigo desse garoto que achou o último Eles sabem porque os moleques da escola dele andam fazendo essas porra Ou tem os moleques doidos na escola dele que ficam colocando a roupa atrás de nego Então a gente vai lá, vai ver se tem Pra poder filmar pra vocês Porque, Lec, eu tô com um cagaço, tô indo pra lá correndo Porque se alguma polícia chegar lá antes O garoto já pode ter metido o pé correndo pela mata É, pela mata Porque se você olhar aí tá cheio de mata E cara, tô com medo do garoto ir embora, tá ligado? O garoto vai correr, o palhaço, né? O palhaço Porque a gente acha que é o garoto lá da escola dele Porque ele fala que tem um moleque doido de lá e tal Então a gente tá indo olhar agora Cara, eu tô com um mal cagaço Vamos que vamos Partiu Mano, a gente tá procurando aqui O palhaço ali, a gente tá num posto da Shell Se você ver, tá num posto da Shell Tá tudo apagado aqui Tá meio estranho essa porra Tem carro, tudo em cada lado assim A gente não sabe se tá aberto ou não Tá dando medinho Tem um carro ali agora saindo Mas a gente ainda tá na busca Porque a gente não sabe se vai pra onde o moleque ligou Ou fica procurando por aqui mesmo Porque não é fácil achar e também não é tão difícil Mas quem procura acha E a gente tá indo devagarzinho aqui na nossa Mas se pá, a gente vai partir pra Lagoa Porque a gente já não achou Então vamos que vamos Fala galera, a gente passou aqui na escola Paramos aqui, olha aí A escola Se você consegue ver Deixa eu filmar Olha aí, a gente tá vendo se tem um pela escola É uma escola que tá aqui de noite e tal E a gente tá com um cagaço da porra Tem um parquinho ali atrás Mas eu tô com medo de ir lá andando Porque eu quero ficar no meu carro Que é o lugar mais protegido do que eu me sinto Cês sabem, né? Aí se você olhar ali Ó Vamos pra trás da escola agora Oh, xê Ih, rapaz, a gente tá com essa foto Mas enfim, a gente tá aqui E eu vou mostrar pra vocês o parquinho Que eu quero que vocês beijam Se liguem nessa porra Calma aí Eu tô com um cagaço da porra de ir lá, cara Tô com vontade Mas e o cagaço? Se tiver o palhaço lá mesmo Como que eu vou correr até meu carro Depois entrar no meu carro Ligar o carro e sair Olha o tamanho do parquinho Tô com um cagaço da porra, velho Os cagaço da porra O que vocês acham? Vai ou não vai? Tô andando por aí A gente pode ir pra outro lugar Sei lá, meu A gente tá pensando Dude What? Fucking not I just saw something What? What? You know, I'm by camel There's all those things You say we're about to fucking The cycling thing Yeah I'm not going to hide I'm not going to hide Go on What? What happened? I didn't fucking see you Wait, you saw what? No way No way, right, right I just fucking saw this shit But what did you see? Mano, o que esse cara tá falando aí É que ele viu uma porra No paracental de campbell Eu não sei onde que é essa porra Mas os moleque tão louco aqui A gente parou aqui Num lugar de recriação Não sei que eu tô com um cagaço da porra Olha isso aí, recriação, ó Tudo nada aqui, ó Cheio de coisa aí Parece até cemitério essa porra Mas mano A gente tem que ir pra estar de campbell Porque ele falava que achou um palhaço lá Eu não sei Galera, a gente tá aqui no meio do parque Tava com uma molecada aí Também tem um cara que tá filmando A gente tá olhando aqui na escola Esse aqui é realmente o escuro Olha aí, ó Dá pra ver os parques Olha essa porra A gente tá procurando por aqui Eu não sei Eu só tá de olho Porque esse moleque ligou e falou que viu nessa área E tinha um cara Aí a gente tá procurando Porque eu tô com a graça da porra Espera, como que cagos ele está em? Zach, por que você chama ele e perguntar ele? Sim E perguntar ele onde ele viu Porque, tipo, tem literalmente, não tem cagos aqui Sim Eu, sinceramente, não sei onde esses cagos estão Mano, aquele que tá falando que não tem nada com de floresta Aí só tem escola, tá vendo? Campo Bell, só tem escola que tava na floresta Tem meio que umas árvores pra lá Pode ser pra lá, mas eu não quero entrar Onde é que é que é que é que é? Olha aí rapaz Onde é que é que é que é? Onde é que é que é que a gente faz? Eu não sei o que é que a gente faz Tem um monte de coisa aqui Não sei se eu olho pra lá, pra lá, pra lá, pra lá Eu não quero fazer isso, é pra vocês pedindo no YouTube Aí eu pedi a mulher que ela foi me ajudar Então, vamos embora, a gente tá procurando Vamos procurar mais Galera, a gente tá indo agora pro outro parque Porque aparentemente a gente tá no errado A gente tá indo pro outro, que é meio longinho Tô meio que bolado Mas, tudo tem seus sacrifícios na vida, né? Eu acho que sim Esse é um sacrifício, porque Ou fica bem, ou morre A gente tá indo pra lá, quando estiver lá, a gente volta aqui com o clipe Então, valeu que vocês... Mano, se eu achar um palhaço Se for o mesmo que o cara tá falando Eu vou correr muito, eu vou correr muito Não sei se eu bato no palhaço E é isso, partiu Fala galera, tamo aqui no outro parque Esse moleque ligou pra nós Falou que era aqui E a gente tá procurando, então Vamos partir pra lá Eu não sei se é verdade Tomara que não seja Se for, fodeu que eu vou correr muito Sério mesmo Esse aqui é pra ser o lugar Se não tiver aqui A gente não achou E não vai dar pra ver E foda-se, não vai dar Então é isso O câmera pode ir pra frente Porque eu não vou ser o primeiro não Fica aqui I think it was fake, too Yeah, boy Alright Oh, shit Fuck Oh, my God Dude, stop, stop, no Wait Stop Wait, wait, wait It's a joke It has to It's gotta Stop It's Christian Christian Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, my God Holy shit Dude, fuck Wait, just Wait, pull up, pull up Pull up Pull up Pull up Stop Stop, 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 stop Yo, yo Cam, cam Take me up Cam Let me in, let me in Oh, my God Get in Oh, my God Holy shit Dude, he saved Oh, my God What the Oh, my God No Holy shit That went through No